Como pintar uma galáxia em 5 passos Comece pintando o fundo de preto e em um determinado ponto comece a clarear a cena com tons de azul escuro até o branco. Depois use o pincel para simular as estrelas, algumas maiores, outras menores. Faça algumas nebulosas com cores vibrantes, mas tire um pouco a opacidade da camada, pois o destaque será na galáxia. Pense no sentido de rotação e posição da galáxia. Comece a pintar pelo núcleo, a parte mais quente, com um branco bem intenso. Depois passe para as cores quentes e quanto mais próximo da borda vá usando cores frias. Por último, coloque alguns detalhes, mais estrelas e poeiras. Faça alguns ajustes de cor e pronto! Fique em seguida! Fique em seguida!